Hoje eu vou falar de uma servidora que atende com excelência, de uma servidora que o atendimento é acolhedor, é atenciosa, responde à altura e precisa ser reconhecida, ao menos, por esse parlamento. E a minha fala agora vai direcionada à senhora Rosália Ferreira Santos, é coordenadora da Unidade Básica de Saúde da Vila Rosa. Essa é a Rosália Ferreira dos Santos. Eu cheguei lá e comecei a analisar tudo e, no final, eu falei, olha, eu posso lhe prestar um agradecimento? E ela disse, claro que sim. E a moção é a ferramenta que temos? Rosália, pela sua história, pelo fato não de você atender o vereador que chegou lá na unidade para conhecer a unidade, mas pelo fato de você fazer além daquilo que o servidor público normalmente tem a obrigação de fazer. Muito obrigado, como vereador dessa casa, que tem reparado os bons servidores desse município, as pessoas que a administração precisa cuidar, as pessoas que têm feito a diferença, e você lá no seu trabalho, atendendo as pessoas, você tem feito a diferença positivamente. Receba desse parlamento o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Agradecer a presença da Lindy Nalva, da Maria José, da Miriam, que é guarda municipal, da Rosana e da Netinha Glória, e do seu Teotônio. Parabéns pela pessoa incrível que vocês têm em casa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer muito a moção a mim enviada pelo vereador Marcelo Modão. Isso significa que nós, funcionários públicos, somos reconhecidos pelos trabalhos que prestamos. Assim, não eu esperando em si um reconhecimento, mas isso prova que a gente ainda tem valor. Obrigado.